A carne mais barata do mercado, é a carne negra. Olá, eu sou Angela Guimarães, presidência do Conselho Nacional de Juventude e secretária de Junta Nacional de Juventude. Estive aqui durante esses três dias que o quarto ENUNI, Encontro Nacional de Negros e Negras e Cotistas da UNI, posso dizer a vocês que foi incrível, foi incrível ver essa nova geração de jovens negros organizados a partir da universidade, mas dialogando com os grandes temas da agenda nacional e as grandes preocupações em relação às lutas da juventude negra brasileira. Como já foi muito falado aqui, foi o maior ENUNI da história da UNI, o que marca positivamente a auto-organização desses estudantes e também a incidência que essa agenda, a agenda do enfrentamento ao genocídio, a agenda da juventude negra, a agenda da defesa das políticas afirmativas, a agenda da luta contra a redução da idade penal, hoje, a incidência que ela tem hoje na pauta cotidiana da União Nacional dos Estudantes. Nós terminamos de fazer agora uma mesa sobre o tema Vozes da Juventude Negra Brasileira contra a Violência, porque eu acredito que esse tema, como bem ressoou aqui, é um tema fundamental na organização da juventude brasileira como um todo. É um tema que, inclusive, está sendo assumido por outros segmentos. É um tema que o próprio Estado brasileiro, hoje, já tem a atribuição e a responsabilidade de tratar. O Brasil é um dos países mais inseguros para ser jovem. É um país que mata mais de 30 mil jovens de 15 a 29 anos. Em sua maioria, 77% desses são negros. Então, essa é uma questão, essa é uma questão que ressoou bastante aqui. E essa agenda de enfrentamento à violência demanda um conjunto de ações em várias esferas. Demanda um enfrentamento que é com o Congresso Nacional, porque um Congresso que está aprovando a redução da idade penal, um Congresso que quer engavetar o projeto de lei que trata dos autos de resistência, do fim dos autos de resistência, e um Congresso que só propõe uma agenda conservadora, é um Congresso que precisa, de fato, ser ocupado pelo conjunto dos movimentos, dos coletivos juvenis, do movimento negro, do movimento estudantil, e é uma agenda também que vale um debate profundo com a sociedade brasileira. Porque há mais de 30 anos que nós temos tido números crescentes de morte de jovens negros no nosso Brasil. E isso só acontece porque, de certa forma, há uma certa cumplicidade da nossa sociedade, agravada pelo papel que a mídia opera, que é um papel que distorce, estereotipa e taxa todo o jovem negro de periferia como traficante, como bandido, como criminoso. Então, eu acredito que saímos daqui com uma agenda fortalecida, com um movimento de forma comunidade, com a unidade entre o movimento e com insumos para que a ONU abrace ainda mais as lutas da juventude negra brasileira.